O terminal Isidore foi ampliado de 2 mil para quase 8 mil metros quadrados. O espaço conta com banheiros, lanchonete e administração. Um terminal que traz uma qualidade para todos aqueles que vão usar, os usuários. E com certeza daqui agora é só o primeiro pontapé inicial para que possamos seguir em frente com o BRT, seguir em frente com outros terminais, outros locais que possamos dar qualidade de vida a todos os usuários. A prefeitura acredita que 1 milhão e 500 mil passageiros passem pelo novo terminal por mês. Esses passageiros poderão utilizar plataformas como essa aqui de embarque e desembarque. São quatro plataformas. Além disso, duas câmeras como aquela ali fazem a leitura das placas dos ônibus e vão garantir que eles cheguem e saiam no horário correto. Uma plataforma para o BRT também já foi feita. A previsão é o primeiro semestre do ano que vem. Como nós já tínhamos dito antes, nós temos a questão de que obras foram paradas, foram paralisadas devido a Covid, insumos, falta de insumos. Mas depois de todo acerto feito com as empresas, então agora já estamos, já reiniciamos na verdade, o BRT, um dos pontos foi o terminal, que faz parte do complexo BRT. O viaduto, já entregamos o viaduto da Perimetral Norte com a Goiás. Então já temos alguns passos importantes. E agora o espaço que tem são as estações, que nós temos que readequar com o mesmo sistema que temos aqui hoje no Isidória. São sistemas que estarão sendo operacionalizados também nas duas grandes estações, que é o da rodoviária e também o da Perimetral. E agora o trabalho começa a andar. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, também esteve na inauguração. Uma nova tecnologia, Wi-Fi, monitoramento por câmera, tudo eletrônico. Então são R$ 19,5 milhões de investimento com o recurso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que vão mudar a vida de um milhão e meio de passageiros por mês. Os passageiros terão acesso à rede Wi-Fi para acessar a internet gratuitamente. 32 câmeras como essa vão garantir a segurança de quem passa pelo terminal. Estará conectado diretamente à GCM, à guarda, então muito mais segurança e inovação. Nós temos aqui quatro plataformas que serão disponibilizadas nessa nova estrutura, com tótens, com orientação, com pessoas explicando as linhas que vão estar operando. São 22 linhas que operam aqui nesse terminal. O terminal começa a funcionar às 4h30 da manhã desta terça-feira. O antigo, que funcionava de forma improvisada na Alameda João Elias, será totalmente desativado. Será entregue à prefeitura novamente para que a prefeitura dê a ele o destino que ela definia a partir de agora.